O mundo sabe, o Resc é um cara brasileiríssimo, né? Eu não sei se alguém discorda de mim, de que ele é brasileiríssimo, carioquíssimo. Então a gente pediu alguns colegas de trabalho, alguns amigos, pra que representem a gente através da música. Sinto o meu amor, terra de nosso Senhor, Brasil, pra mim, Brasil, pra mim, ó. Olha a cortina do passado, tira a mãe pra ela do cerrado, bota o remono no contato, Brasil, pra mim, Brasil. Pra mim, ó, e essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, e onde a lua vem brincar, ó. Esse Brasil lido e grigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro, Brasil, Brasil. Brasil, 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 Brasil. Não vou negar, não vou negar, chegou a hora. Vai devagar, pode chorar, pode chorar, mas chora, chora. O teu castigo Brincou comigo Sem ter porquê Vou desejar O meu sofrer O teu ganar Você pagou contra a missão A quem sempre me deu a mão Você pagou contra a missão A quem sempre me deu a mão Chora Não vou negar Chegou a hora Vai me enganar Pode chorar Pode chorar Mas chorar É o teu castigo E vou comigo Sem ter porquê Vou desejar Vou desejar O meu sofrer O teu ganar Você pagou contra a missão A quem sempre me deu a mão Você pagou contra a missão A quem sempre me deu a mão Estamos aqui Estamos aqui com as duas beldades Carina Duque Estrada A beldade morena E Camila Carvalho A beldade loira Então essas duas beldades aqui Uma é uma das melhores cantoras do Brasil A outra é das melhores psicólogas do Brasil E eu, Elcio Heim Quem vos fala Mando um grande beijo Para um dos maiores atores de todo o mundo Fernando Resch Que é querido É amado É talentoso Por isso o sucesso dessa festa E para todo o pessoal do programa Também um dos melhores programas da televisão brasileira Um beijo para a Sida Parabéns Sida Um beijo para o nosso querido Daniel Schnicks também Esse programa é um sucesso Um abraço para toda a equipe Muito obrigado Pessoal do Gente Carioca Gente Carioca Mais uma vez presente aqui no Lamoli No aniversário do Fernando Resch É um prazer estar aqui Resch Na sua festa Mais um ano de comemoração De mais uma primavera Eu e a minha família Duque Estrada Estamos aqui para poder te homenagear Com muito carinho Com muito amor e respeito a você Pela pessoa que você é Pelo filho que você foi Para sua mãezinha Durante tantos anos Que a gente acompanhou a sua luta E a sua luta também como ator Ser humano, amigo Então fica aqui o nosso beijo Bem carinhoso E a certeza de que a gente te ama muito E que você pode contar sempre com a gente Um beijo no seu coração A gente te ama loucamente Um beijo Gente Carioca Isso aí Rio de Janeiro Lamoli Deixa o Gilberto tirar aqui o braço Porque falar do resto é difícil E é fácil ao mesmo tempo O Resc é um querido O Resc é muito humano O Resc é um lindo O Resc é um talento Escritor, diretor, produtor Então nada mais Nada menos Do que um grande beijo Desejando toda a felicidade do mundo Feliz aniversário Meu querido Um beijo grande Resc, estamos aqui para comemorar mais um ano Quero te desejar Muita saúde, muita paz Muito sucesso esse ano, tá? Que Deus te abençoe e te proteja Querido amigo Te amo para sempre Vai, gente Carioca Alô Resc Oportunidades que você me deu Junto ao meu trabalho Grande beijo Resc, prazer enorme estar aqui hoje Nessa data tão querida quanto você E puxa vida Lembro dos nossos bailes no Canecão Junto com a Amília Pérsia Da nossa adolescência São longos e longos anos de amizade Muito obrigada Por estar aqui E muito obrigada por você existir E meus parabéns Tudo de bom Te amo muito Beijos, Desirê Resc, meu amor Tão querido, né? Esse lugar ficou tão aconchegante Ficou tão pequeno Para tantos amigos Que você tem Eu te amo muito Eu quero muitas alegrias para a tua vida Tá? Tudo de bom Um beijo no teu coração Coisa linda Fernando Resc Parabéns É um prazer estar aqui com você novamente Já trabalhamos tantas vezes juntos E trabalharemos outras tantas mais Você sempre com a sua alegria Com a sua simpatia E com o seu talento inegável Um beijo grande Gosto muito de você Feliz aniversário Sensacional ator Colega espetacular Um grande amigo E essa festa Em homenagem a ele A melhor coisa que poderia acontecer Bom Estamos aqui numa noite super agradável Com todos os amigos Do queridíssimo Fernando Resc Que hoje Não sei quantas primaveras Eu costumo dizer Que o Fernando Resc É embalsamado Que eu comecei Fazendo teatro em 1970 Ele já estava há muito tempo Já pintava cabelo Já tinha um monte de coisa E eu era um garoto Mas olha Que ele dure mais 120 anos Como a gente fala Na tradição judaica Com muita saúde Com muito carinho Todo mundo tem por ele E que ele tenha Que ele tenha muito sucesso Na vida Parabéns pra você Fernando É um prazer enorme Poder comemorar com você Mais um ano De aniversário seu Um beijo pra você Fernando Fica com Deus Olá Cá estou Luísa Carvalho Para o Gente Carioca Não podendo deixar De prestigiar Nosso querido Amigo Amantíssimo Fernando Resch Salve a cultura Salve Fernando Resch E mais um ano Estamos juntos Deus E muita luz Deus te abençoe Resch Beijo grande Tchau Pode o outono voltar Que eu Quero estar Junto a ti Todo mundo comigo Bora Eu É Primavera Te amo É Primavera A cabrocha Que eu Tanto amei Ensaiei Meu samba O ano Inteiro Falar do Resch Também é a mesma coisa É uma pessoa maravilhosa É um grande ator Uma pessoa De muito prestígio Vide Como está aqui hoje Lotado E desejo a ele Um feliz aniversário Muita saúde Muita paz Muito sucesso Na carreira dele E que ele sempre seja Esse grande homem Esse grande comunicador E ator Que ele é Trazendo sempre os amigos Para abraçá-lo Num dia de festa No dia que ele faz o aniversário Um abraço Resch Saúde para você Sou teu fã Meu amigo Que essa data Se repita por muitos E muitos anos E vamos estar aí Com essa luta Na nossa música Com o teatro E beleza Felicidades meus Ok Fernando Mais um aniversário Parabéns para você Muita saúde Muita felicidade Olá Resch Tudo bom Estou passando aqui Para te desejar Um feliz aniversário Que Deus te abençoe E te guarde Te prosteja hoje Sempre Beijos da sua filha preta Beijos Fernando Resch Que é uma figura Impagável Uma figura Que eu conheço Nem posso falar os anos Estou completando hoje 29 anos de casados Já conheci o Resch Que há mais de 10 Então Imagina É um grande amigo Simpático Alegre Está sempre com energia Legal Forte Sempre distribuindo isso E contagiando as pessoas Um abraço Resch Força Muitos anos de vida Resch São 35 anos De amizade Não tenho palavras Para Expressar A não ser que você tenha Muita força Muita saúde E continue sendo Essa pessoa maravilhosa Que você sempre foi Falar do Resch É falar de um irmão Que é o que ele tem sido Para mim Ao longo da minha carreira Já me ajudou Já apresentou Shows meus E está convidado A fazer um novo show Comigo No Teatro Rival No dia 19 de julho Próximo Então O Resch É muito para mim Parabéns para ele É muito pouco Porque ele merece Muito mais Parabéns meu amigo Eu te amo Oi Eu estou muito feliz De estar aqui hoje Queria parabenizar o meu amigo Que Tanto me ajuda E que está sempre com a gente Fernando Resch Parabéns Muita saúde Sucesso Que você tenha muitos Mas muitos anos de vida E que você conquiste Muita coisa boa ainda Muita coisa boa ainda Nessa vida Tá Te amo demais Beijo A Fernando Resch Um beijo Muita paz Muita luz Muita arte Beijo Estimado Amigo Fernando Resch Você é imprescindível Como amigo E é imprescindível também Na arte Porque Segundo Ferreira Goulart O nosso escritor E poeta A arte existe Porque a vida não basta Então sem você na arte Fernando Resch A vida não basta Um abraço afetuoso Estimado amigo I want to be a part of it New York New York These bagabones Shoes Are longing to strain O que é a vida não basta O que é o que é a vida não basta O que é a vida não basta De muitas felicidades por este aniversário seu, repleto de amigos, atores, atrizes, de todo estilo. Um grande abraço para você, muitas felicidades e ano que vem, se Deus quiser, todos nós estaremos juntos. Parabéns, meu amigo. Cabeça de homem, mas o coração de menino. É o amigo mais certo das horas incertas. Olá, boa noite. Estamos no aniversário de Fernando Resch. Quando ele adentrou na sala, eu declamei este poema que eu vou repeti-lo. Ser Fernando Resch é ter a certeza, é ter o culto da beleza, da justiça e da razão. É ter na alma um altar e a todos poder dar pedaços do coração. Parabéns, Fernando Resch. Um beijo grande. Tchau. Estamos aqui, mais uma vez, comemorando essa festa maravilhosa, mais um aniversário de Fernando Resch. Essa pessoa tão querida, tão amiga, de muitos e muitos anos. Eu vou falar muito rápido, porque tem um milhão de pessoas para falar, então eu tenho que ser muito bravo, porque ele tem muitos amigos. Resch, um grande ser humano, amigo dos amigos. Ponto. Aniversário do Fernando Resch. De novo? Estou muito feliz de estar aqui no aniversário do Fernando Resch. Ele é muito meu amigo, olha como é que está aqui a festa dele, super concorrida. E é uma pessoa que eu amo demais. Desejo toda a felicidade do mundo para ele, todo o sucesso. E é nosso amigo, nosso ator. Para homenagear o nosso querido e amado Resch. Recebendo toda essa gente aqui, para o Gente Carioca. Resch, um beijo grande, muita saúde. Que Deus esteja sempre te iluminando para que você seja essa pessoa cada vez mais maravilhosa. Um beijo da vizinha. Fala, meu amor. Resch, você sabe que eu te amo. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, você foi meu primeiro professor de teatro. E disso nasceu uma grande amizade. Porque você é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa humana sensacional. E eu estou aqui com muito carinho e muito amor. Te desejo muita vida, muita saúde, muito sucesso. E tudo de bom. Te amo. Alô, meu querido. Estamos comemorando... Assim... Estamos comemorando aqui no Lamoli, aniversário do nosso querido amigo Fernando Resch. Parabéns, felicidades, tudo de bom, saúde para você, Fernando. Boa noite. Eu, como gente carioca, não poderia deixar de passar em brancas nuvens o aniversário do nosso querido irmão, amigo, filho, Resch. E mais contente fico porque a minha filha é que foi a realizadora deste programa. Entretanto, eu gostaria de dizer que a nossa casa, o Lamoli, está super cheia a ponto de não ter uma pessoa que esteja bem acomodada. Estamos todos muito apertados, mas acontece que a comida e a forma que eles atendem a todos nós é de um carinho tão grande que a gente só tem que dizer, Lamoli, muito obrigada. Muito obrigada a vocês todos que vieram, compareceram a este evento. E que é um prazer enorme, que muitos anos ainda eu, com a idade que estou, consiga a vir. Boa sorte e um bom ano para todo mundo. Beijos. Mercedes. Estou muito feliz em estar aqui hoje comemorando o aniversário do Roger. E a gente carioca, cobrindo essa festa maravilhosa, que está aqui bombando e que vai ser registrado e todos podem aproveitar esses momentos. Quero desejar a ele sucesso, muita saúde, continue sendo assim um ator maravilhoso. Muito resque. Parabéns. Tudo de bom para você. Saúde. Tudo de bom. Que a gente se encontre em todos os shows, tá bom? Até no seu dessa noite. Beijão. Tchau. Eu adoro meu amigo Esker, tá? Beijo para ele e abraçando. Parabéns. Muitas felicidades. Fernando, você é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. Não tem palavras para falar as coisas para você. Um grande abraço da sua amiga Tânia. Parabéns. Você é uma pessoa muito especial. E eu gosto muito de estar com você. Beijos, beijos. Raul, de paz e alegria. Tchau. Oi. Resque, então. 2017. Querido Resque, guerreiro. Nós começamos em 2011, né? Uma empreitada boa aí. Foi um prazer. É um talento multimídia. Cantor, ator, dançarino. Um cara vibrante. Desejo tudo de bom para você, Resque. É um prazer estar aqui nessa noite tão agradável, com gente carioca, muita gente, mais que carioca. Valeu, beijo. Olha, hoje é um dia muito feliz para mim estar aqui comemorando o aniversário desse grande amigo, que é o Fernando Resque, que eu tenho enorme carinho por ele, amigo assim, de longas datas, desde a Caprichola de Pilares, anos 80. Uma amizade muito bonita. Eu quero desejar a ele toda a felicidade que possa existir nesse universo. Um grande abraço para você, Resque. Que você seja sempre feliz e essa pessoa incrível que você sempre foi. Um grande beijo para você. Podia ficar uma hora aqui falando no Resque, mas é melhor resumir, é melhor simplificar. Vou resumir o Resque em uma palavra. Sensacional. Não tem outra palavra para definir o Resque. Nosso amigo de coração. Música Parabéns para você, mas a data querida, muitas felicidades, muitos vamos ver aqui. Música